Depois de eu conseguir poupar dinheiro para comprar o terreno, como que eu faço para conseguir um bom espaço? Olha, eu creio, tipo, para... Essa questão de geolocalização é muito fundamental. Tu tens de saber onde você quer viver, primeiro. Vamos supor que você quer viver no Benfica. Tu tens de saber, no Benfica, qual é a zona onde você quer viver, o histórico dessa zona, será que vale a pena viver ali, como é que é a vizinhança, se é distante do asfalto, ou então distante do lugar onde passam os transportes públicos e privados. Porque, infelizmente, aqui nós em Angola, nem todas as ruas são urbanizadas e você precisa ter uma residência. E aí, às vezes, esse espaço que você quer comprar, que está um pouquinho acessível, está no meio do bairro. Parece que estás a poupar, mas, no fundo, não estás. Porque o que acontece? Você vai gastar futuramente muito dinheiro para sair do lugar onde vão te deixar no táxi para chegar na tua casa. Vais ter que pagar sempre 200, 150, 200, 150, a vida toda. E é aquele momento do tempo chuvoso, né? Tempo chuvoso, tu não consegue chegar naquele lugar. Então, eu aconselho sempre que vais comprar uma casa, saiba primeiro a localização, se é perto de onde passam os transportes públicos, quais são as lojas que estão perto do bairro. E o histórico da vizinhança, porque eu conheço bairros, por exemplo, que até tem boa vizinhança, tipo, tem casas bonitas e tudo mais. É um saneamento razoável, mas é um bairro cheio de delinquentes. As meninas estão lá, são completamente delinquentes. E, tipo, assaltam as casas das pessoas, fazem confusão. Isso aí também é uma desvantagem. Tu tens que saber se nesse lugar tem esse tipo de histórico. Se tiver, não vale a pena. O que eu recomendo é você, primeiro, ver a questão de geolocalização, as infraestruturas ao redor, o histórico do bairro, saneamento básico. Como é que se tem aquele outro? Saneamento básico, não é? Onde é que deitam lixo os moradores? Onde se tem água, se tem energia? Existem aqueles outros bairros também que estão a nascer agora. Neste caso, o estado quer dizer que o interessado deve fazer uma visita? Deve fazer uma pesquisa nesses lugares, sim. Deve fazer uma pesquisa nesses lugares e encontrar. Por exemplo, na compra desse terreno, quem me salvou foi a Ruth. Eu devia comprar num lugar que eu hoje ia me arrepender. Mas eu levei a Ruth. Eu me lembro de ter levado a Ruth primeiro para o Benfica. Fomos lá fazer uma visita no Benfica. E nós, ao procurar o terreno... Não sei o que é que houve. Lembras o que é que houve para nós não comprar o terreno aí? Me lembro. O que é que foi? Primeiro, a distância. Segundo, onde estava localizado o terreno era uma área, como dizem, na Baixeira. E aí, é muito... E aí, estava por baixo. E assim, não é? E aí, se caísse chuva, toda água tem conta. Aqui, para baixo, nós estávamos lá embaixo. Então, nós decidimos não comprar aquele terreno. E também porque era muito distante do asfalto, não é? Era muito distante do asfalto também. Então, daí viemos para o Zango e... Vimos aqui no Zango também e acometeu... Nós tínhamos dois... Dois sítios, não é? Dois sítios, nós compramos um lá embaixo, no Zango Zero. Tínhamos dois sítios para comprarmos o terreno. Benfica e Zango. Fomos para o Benfica. Não aceitamos comprar aquele terreno porque... Já explicamos. E, segundo, então, viemos para o Zango. Aqui no Zango também havia três oportunidades. Já. Andamos bastante. Encontramos uma área onde nos disseram que é uma área que está para se... Para se partir, não é? Havia ameaças de partir. Demolirem as casas. Demolirem as casas. E aí, então, saímos daí, fomos para um outro local. Naquele local também não gostei porque era uma área... Epá. Me parecia que, com o tempo, seria Beco. E aí, então, não gostei daquela área. Saímos de lá. Viemos mais para cima. Mais para cima, onde encontramos uma pracinha. E de frente à pracinha estava o terreno. Também não gostei daquele espaço, tendo em conta o histórico dessas praças. E aí, nos mostraram um outro espaço aqui, no qual, então, gostamos. Ou gostei. Olha, na altura, eu lembro que quando você me escolheu, não estava. Estava de viagem, não é? Não, estava. Andamos juntos. Andamos juntos? Não. No dia decisivo, estávamos juntos? Estávamos juntos, sim. Ok. Estávamos juntos. E, ah, gostei do espaço, mas depois... Depois de não espagar, também se arrependi. Porque vi que ele estava um pouco distante da estrada. Queria ficar em frente, em frente à estrada. Coisa que não está... Aquela rua principal do Zango. Talvez Zango tenha uma entrada, uma única entrada. Ele aqui já está na... Naquela primeira entrada, não na segunda. Nós estamos aqui junto... Não vamos falar também, né? Não, que já está na segunda. Que já está na primeira mesmo. Logo que você desceu do táxi. Vai andar, tipo, cinco, né? Cinco metros. Cinco metros ou dez metros. E a cinco metros... Tais em nossa casa. Mas não aconteceu isso. E aí... A nossa casa está um pouquinho distante do asfalto. Mas... Do asfalto principal, da rua principal. Mas a nossa rua... A entrada da nossa rua também está asfaltada, né? Ok. A entrada principal da nossa rua está asfaltada. E... E é isso, né? Nós estamos muito felizes em ter esse terreno. Porque tivemos duas pessoas a pensarem da nossa futura casa e, tipo, do nosso futuro espaço. E essas duas pessoas são... É a Ruth e o Venâncio. Então, recomendo sempre levar-se a tua parceira ou teu parceiro quando vais comprar. Ok. Na compra do espaço. É bom andarem os dois. É. E tem aquelas pessoas que gostam de andar com o irmão e deixam a esposa andar com o irmão. É. Ou andar com a mãe ou andar com a irmã. É um erro que estarias a cometer. Muito bom. Porque, no futuro, tu vai se arrepender ou a tua esposa vai se arrepender. É bom você andar com a tua esposa ou com o teu esposo. Se andares com o teu irmão ou tua irmã ou tua mãe ou teu pai escolherem por ti. Olha, estás a cometer um grande erro. Olha, estás a cometer um grande erro.